Música Nós estamos em uma cancha sumamente bonita Também depois com a nossa habilidade Melhorar a direita nos cancha Para a nossa jovem não conseguir esse deporte Então pensei De parte do governo em Moneiro Nós estamos sumamente contentos E ainda bom em todas as instâncias Que ajuda para que vira um éxito A tarde e muita espera Que nós possamos Sostener a nossa jovem E sostener também o deporte em Moneiro Então pensei Que isso aqui está algo Sumamente grande para que nós possamos E apoiar e dourar a nossa jovem E a nossa jovem Nós gostamos de Moneiro Obrigado! Vamos começar com o que há de passar Com a carreta de litro Depois vamos seguir com o Copa litro O que vem do evento Vamos começar com mais ou menos Doixem Lucha, participante, jovem E a crescente dos últimos cinco anos Com mais doixem participante E agora Com a carreta de litro Pony Baseball Um tanque especial Na Poneira Wolfpack Baseball Foundation Que está em motor Trás de um grande Evento aqui Também um tanque na Ture Equipo Especialmente Ture Líder E Ture Voluntária Que está em evento aqui Possível Especialmente Um forte aplauso Para a área de show I turnos líder A parte de sacro possível A parte de sacro possível Com a carreta de litro E tem um tanque na Amigos veículo Amigos para a cidade Vamos começar com mais Com a carne É um tanque O que comemorar Que está em uma É grande É verdade E tem um tanque Obrigado.